Eu conheci o Parmalat aqui no IAPI, início dos anos 2000, já andando muito. Uma das primeiras imagens que eu lembro dele, se eu não me engano, foi eu que filmei, na rua mesmo, dando um bordo de slideback num corrimão, quase sem saída, sinistro. As lembranças que eu tenho ali da Zona Norte, a gente andava de skate nos anos 90, meu parceiro é de milha anos, acho que a gente já se conhece há uns 26, 27 anos, sempre trepou nas mesas, desceu de polimão. Acho que todo mundo que conhece ele, que vê ele andando, o admira, assim, a postura que ele tem andando de skate. Várias triples, várias histórias, Parmalat sempre com esse sorriso no rosto, né? Muito estilo, né, mano? Muito style, sempre dando risada, muito suiteiro, só manobra abaçada, energia é monstra, muito skateboard no pé, é uma daora estar com ele sempre. Aquele estilo dele é impecável, o homem dá-lhe manobra, desce com o irmão, sobe borda, desce borda, poliscada. O meu skatista está completo e daora ser parceiro dele, daora ser amigo dele, daora estar com ele nas sessões também, porque é um cara que inspira demais para andar de skate. Não é à toa que é um dos profissionais hoje mais relevante e merece estar onde está, está sempre viajando para tudo que é lugar, quando e como pode, né, para estar filmando. Respeito e admiração demais pelo meu mano, Maurício Parmalat, vamos juntos. É o Mauricinho, sensacional, daquele jeito, vamos Parmar, chama! Salve, estamos aí, olha, a inauguração da pista da Trinda, uma luta dos skatistas daqui, de anos, está aí hoje, e nada melhor do que fazer com o evento, né, truque do Simplesmente, mais o Skate Brinco Bar. Tem uma surpresa para acontecer para o Antônio dos Manos, que mais representa na cena do skate nacional, na semana do Parmalat, ele nem sabe, logo logo vocês vão entender o que é aqui. Olha, pai, a felicidade é do mano, mas é minha junto, pai, e eu me emociono vendo o bagulho, tá ligado? Mano, é cria de vila que nem eu, tá ligado? Uma homenagem aqui, ó, para esse cara aqui que representa pra caralho! 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 Valeu! Vixe, mano! Vixe, mano! Vixe, vixe! Caralho, que surpresso, mano! Vixe! Vixe! Sabuloso, hein, família? Tu tá aqui surpreso, mano! Merece, caralho! Valeu, mano! Fizeram o evento acontecer, ninguém me falou nada, mano, eu tô emocionado e feliz pra caralho, mano! Foi bem numa época que eu não tinha mais Pro Models, tá ligado? E ver isso aqui acontecer, mano! Caralho! Chega pra danar! Caralho! 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 Os donos do Tindinhos manda chuvas da arte Roda-se o conteúdo, o que importa é tua parte Não pensa, eu ouço muita coisa por aí Mas quase nada me faz refletir E eu vou-lhe como um homem, como um ser humano Mas no Rockville, que nisso nunca foi partido os planos Fórmulas, cada mais de fórmulas desgastadas E quanto mais usadas, mais em nós são treinadas Os palandres do teu rádio, as telas de cinema Todas expressões de arte parecem ser o mesmo esquema Fica distante, essa falta de liberdade é cifreante Negros a tudo isso, deixamos de ver adiante Essa é a nota, tudo é cultural Será que eu sou chato ou bem, estamos igual? Produzido, sacado, seu prazer é malhado Te induzem a gostar, sempre do mais desagradável Pra que não ter sinceridade no canto? Atualmente a mídia e pressa nos conduzem ao quebrando Eu vou no centro da cariça, que minha mente prefere Com frases úteis e diretas que não vem da TV Mas não parece, e é desde os anos 80 O plástico é o fim, o cultural alimenta Eu vejo a fome denunciada nos semblantes andarinos Milhões de mercadários, pelos fracos distribuídos Não, pensando bem, eles são bons pra entreter Os tranqueiros, os que não conseguem viver Sem o trocado, a miséria mora ao lado dos culpas Minhas linhas são dotadas de sinceros insumos Lástimas da terra invisíveis A informação é escondida em caráter subjetivo Conteúdo apelativo, ênfase comercial Descrevem o cenário musical atual Deixa eu jogar as minhas fichas no que eu acredito Reponesto de São Paulo, dos imens e reflito melhor Caralho, pesado Nossa, que malaco Que malaco Caralho, pesado